Olá, você que assiste o TV Itajubá Shopping aqui na TV Itajubá, você deve estar pensando hoje, ele está à vontade para gravar o programa, mas também eu estou no Parque Municipal de Itajubá, olha só a visão do Parque Municipal que eu tenho exatamente daqui, onde você está me vendo sentado no início dessa matéria. Vamos rodar o Jefferson Jesus, vou mostrar para vocês aí as imagens que a gente tem, a visão que a gente tem nesse fim de tarde aqui no Parque Municipal, mas qualquer hora do dia que você vier e se sentar nessa posição aqui onde eu me encontro agora, você vai ter exatamente essa visão do Parque Municipal da cidade de Itajubá, para você melhor aproveitar. O parque foi construído para nós, os itajubenses, para você que vem de fora visitar a nossa cidade, não deixe de visitar o Parque Municipal. E onde é que você está, Dilson? Eu estou no quiosque Naturex. Naturex é o quiosque preparado para receber também você que faz aí as suas atividades físicas, você que faz atividade física, precisa de uma alimentação saudável, quiosque Naturex, para você vir aqui aproveitar. Mas eu fui no parque só passear, eu fui passear com a minha família, enquanto meu filho andava de bicicleta, eu queria tomar um chopinho ali, porque hoje a mulher foi dirigir para mim, então dá para tomar um chopinho gelado. Olha só que delícia, dá água na boca essa imagem. Realmente essa imagem dá água na boca, principalmente do repórter, que quando a gente vem trabalhar não tem como nem a gente experimentar, mas você vai vir aqui experimentar quiosque Naturex. Não, eu não quero tomar um chopinho não, eu vou tomar uma água de coco. Tem também, é só você falar com o pessoal aqui, pedir a sua água de coco, sentar aqui, aproveitar essa visão, quiosque Naturex tem um cardápio especial para você. Você vai aí consumir alimentos saudáveis, né? E você que prefere, você que prefere, né? É aquele alimento que você está acostumado, né? A coxinha, a esfirra, tem também aqui para você aproveitar com a sua família, tá? Sucos naturais, que delícia o cardápio do Naturex na parte dos sucos naturais. Eu convido você, vem para cá aproveitar, vem tomar o suco aqui no Naturex, porque você vai se surpreender. Abacaxi com hortelã, se o tempo tiver de sol e tiver calor aqui no parque municipal, toma um abacaxi com hortelã, você vai ver que delícia, tem também aí suco de laranja, tem tudo natural para você, é um cardápio realmente especial, preparado para você que vai participar de alguma competição aqui no parque, vai fazer aí as suas atividades físicas aqui no parque. Mas também veio passear, senta aqui, fica à vontade, deixa a criançada brincar e vem aproveitar aqui as delícias para a sua vida direto do quiosque Naturex. Eu convido você que está assistindo TV Itajuba Shopping para quando estiver aqui no parque municipal não deixar de fazer a sua parada obrigatória aqui no quiosque Naturex. Olha só as imagens do cinegrafista Jefferson Jesus, é de dar água na boca. Eu não sei como que o repórter consegue gravar vendo essas imagens, viu? Você que está em casa assistindo aí no conforto da sua casa, dá vontade, né? Pega aí o carro, então pega a bicicleta, pega a moto, vem para cá, parque municipal de Itajuba e o quiosque para você se aproveitar. É o quiosque Naturex. Eu falei para você aqui no TV Itajuba Shopping, vai ficar com água na boca porque vem para cá. Tchau, tchau.